A LIMPEZA DO PRÓPRIO LEPROSO Esta sessão é dividida em três partes. A primeira trata da lei geral da limpeza do próprio leproso. A segunda tem a ver com o homem pobre que não consegue cumprir os requisitos de limpeza que eram propostos. E uma terceira divisão prescreve o ritual para a limpeza de uma casa. Seguindo as instruções para o diagnóstico de lepra nas habitações. Alguns aspectos devem ser levados em conta na leitura de hoje. Número 1. É certo que a praga da lepra não é uma doença incurável. O rei Uzias permaneceu leproso até o dia da sua morte. Mas Maria, a lepra nela, durou apenas poucos dias. Podemos supor que muitas vezes desapareceu por si só com o tempo. 2. O julgamento da cura como o do diagnóstico era reservado para o sacerdote que deveria sair ao campo em busca do leproso para ver se ele havia sido curado da lepra. Era uma medida de, digamos assim, compaixão, bondade pelos pobres leprosos que os sacerdotes tinham ordens especiais para ajudá-los. 3. Quando se visse que a lepra estava curada, o sacerdote tinha que declará-la com especial solenidade. 4. Para completar a limpeza do leproso, no oitavo dia, depois da cerimônia solene anterior, fora do campamento, ele tinha que esperar na porta do tabernáculo e lá ele deveria ser apresentado diante de Jeová com a sua oferta. 5. Nessas leis sobre a lepra, nós podemos ver alguns aspectos importantes. Número 1. O cuidado benevolente que Deus teve com o seu povo, Israel. 6. O cuidado religioso que temos de ter nós mesmos para preservar a nossa mente do domínio de todos os pecados, 7. Todas as disposições pecaminosas que fazem a nossa mente adoecer e ser contaminada. 7. Sendo cuidadosos, estaremos bem dispostos para o serviço de Deus e para ajudar ao próximo. Amigo querido, a todo instante podemos ser contaminados por diversos pecados. 7. Por isso, é muito importante que nós estejamos alertas contra as tentações. 8. Deus pode nos dar força para vencer o pecado e para caminhar em santidade todos os dias. 9. Por seu poder e sua graça. Amém.